Vamos chamar o vento Vamos chamar o vento Vento que dá na vela Vento que vira o barco Barco que leva a gente Gente que leva o peixe Peixe que dá dinheiro Vento que move Vento que desperta Vento que faz você se sentir vivo O frescor do vento vive nas notas tônicas do novo caiaque aéreo Da casa de perfumaria do Brasil Natura